Sra. Presidente, começava naturalmente por cumprimentar a Sra. Presidenta CIT, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Ministro Português. De facto, eu solicitei a Sra. Presidente de intervir já neste momento, porque gostaria de lhe colocar algumas questões, tendo em vista até o facto de ser mãe e ter que buscar uma filha à creche, mas vou tentar ainda depois voltar para ouvir as suas respostas. No relatório sobre o progresso da igualdade entre homens e mulheres no trabalho, no emprego e na formação profissional no ano 2009 da CIT, há algumas notas que nós entendemos importantes destacar. Nomeadamente, independentemente, e passo a citar, de serem as mulheres que possuem a maior nível habilitacional, continuam a ser, no entanto, as categorias que correspondem a um nível de qualificação mais baixo, aquelas que apresentam uma taxa de feminização mais elevada, ou seja, profissionais semi-qualificados. Ainda, a segregação no mercado de trabalho em função do sexo torna-se mais evidente na análise do emprego segundo a atividade económica onde predomina o setor terciário. No que diz respeito ao contrato sem termo, 79,1% no total de homens contra 76,1% no total de mulheres. Contrato a termo, 23,2% no total de mulheres face 20,9% no total de homens. Desemprego de longa duração mais pressivo nas mulheres, sobretudo nas jovens mulheres. Sobretudo não, incluindo nas jovens mulheres. Salários. No setor privado, as mulheres oferecem cerca de 81,5% da remuneração média mensal dos homens. Se falar no ganho médio, e não apenas na remuneração média mensal, ganham apenas 78,3%. Esta diferença salarial acaba por se acentuar de acordo com o aumento das qualificações, o que não deixa de ser, não diria curioso, mas grave. De facto, para muitas mulheres que entendem que um passo na sua qualificação é um passo também para o combate à discriminação e à igualdade no emprego e no salário, isso nem sempre acontece. Ainda sobre a questão da articulação entre a vida familiar e a vida profissional, o relatório reconhece também que os equipamentos não são suficientes, tendo em conta as necessidades que existem. Perante estes dados que a CIT e bem acaba por relatar no seu relatório, gostaria de lhe colocar uma questão muito objetiva, que medidas estão previstas no âmbito do combate ao ou não agravamento destes indicadores. De facto, é para todos uma realidade difícil, para todos os trabalhadores, mas de uma forma mais difícil para as mulheres, no desemprego, na precariedade, nos baixos salários, na discriminação em função das suas qualificações. É também verdade que o desemprego sempre foi mais acentuado nas mulheres, não é apenas num contexto de acentuada crise económica e social, sempre foi, mas também isso, no entender do PCP, é uma razão que importa acentuar as políticas de combate à discriminação. Ainda no que diz respeito à inatividade e à taxa de inatividade, é de facto também muito superior nas mulheres do que nos homens. E isto não apenas no que diz respeito às mulheres com baixas qualificações, também no que diz respeito a altas qualificações. Importava também dizer aqui, no que diz respeito à questão da articulação entre a vida pessoal e familiar e o trabalho, o PCP entende que seria importante garantir o reforço das estruturas de apoio para que os pais e as mães trabalhadoras pudessem, de facto, ter esse direito reconhecido, mas não podemos deixar de notar que as respostas que têm sido dadas, do ponto de vista do alargamento destes serviços, não dão resposta a uma necessidade maior de uma rede pública de creche, mas também a um pré-escolar de uma rede pública. Nós entendemos que a questão de ser uma rede pública, com base na gratuitidade e na universalidade, são dois critérios fundamentais. Porque hoje a alternativa que é colocada a muitas famílias, e aliás nós tivemos, o Sr. Primeiro-Ministro, a inaugurar creche RIC e ROC por esse país fora, mas nós entendemos que a resposta não é certamente esta, porque as opções que são colocadas às famílias rondam sempre valores superiores aos 200 euros. E, portanto, a garantia de serviços públicos de qualidade, resposta também no que diz respeito no apoio à infância, é para nós fundamental. Para além disso, nós entendemos também, importante, que o facto de haver resposta pública a este nível não pode legitimar o alargamento dos horários de trabalho das mulheres para as 12 horas e o desregulamentação também dos horários de trabalho, que nós entendemos que tem impactos muito negativos do ponto de vista da articulação da vida pessoal, da vida familiar e até da participação política das mulheres. Aliás, quando muito se fala à política de género, se dúvidas houver sobre o impacto disto, nós temos uma Ministra do Trabalho à frente desta pasta e nunca a situação das mulheres foi tão grave. Portanto, nós entendemos, de facto, que este problema não se resolve por ser uma mulher à frente da pasta ou por ser um homem à frente desta matéria. Entendemos, de facto, é que tem que haver um compromisso muito claro no combate à discriminação e no respeito pelos direitos das mulheres. Para terminar, no que diz respeito às questões da lei orgânica da CIT, o PCP entende muito importante a alteração e o reforço das competências da CIT, nomeadamente a sua capacidade judiciária, que aliás corresponde a uma exigência já antiga da CGTP e que nós entendemos, de facto, importante. Entendemos também que seria importante da parte da Senhora Presidente haver uma palavra no que diz respeito à falta dos meios técnicos e humanos. Nós tivemos conhecimento e, a determinada altura, dirigimos uma pergunta à Secretaria de Estado da Igualdade sobre a questão do encerramento temporário da linha telefónica, tendo em conta da linha telefónica de apoio à maternidade e paternidade em 2008 e seria também importante perceber que passos é que terão que ser dados no sentido de tentar garantir o reforço dos meios técnicos e humanos que permita a CIT dar resposta, de facto, àqueles que são os seus objetivos e os seus princípios. Porque, de facto, é fundamental continuar o caminho que, aliás, a CIT tem feito no que diz respeito aos pareceres que têm emitido sobre as questões da discriminação das mulheres nos locais de trabalho, nomeadamente quando o exercício das funções de maternidade, nomeadamente na TAP e na ANA, e de dar mais força até a estes pareceres que têm emitido e que, para isso, obviamente, sem meios técnicos e humanos, torna-se, de facto, mais difícil. Estas eram, sobretudo, as principais questões que lhe gostaria de colocar e como é também a primeira vez que estamos consigo desejar-lhe bom trabalho também no âmbito da CIT. Obrigada, Sr. Presidente. Prendo-se com as questões da licença de maternidade e dos direitos de maternidade, nós entendemos que todas as medidas legislativas que apontem no sentido do alargamento do período da licença é importante, até porque nós somos dos países da Europa que temos uma licença de maternidade mais curta. No entanto, nós entendemos que, perante a situação de aumento do desemprego, da degradação e do desrespeito pelos direitos laborais, pelas questões da precariedade, hoje não é fácil exercer esse direito e impor o exercício desse direito em muitos locais de trabalho quando sabemos que nem sempre há o respeito pelos direitos fundamentais e pelos direitos laborais dos trabalhadores. E, portanto, entendemos como negativo o facto da atual lei penalizar as famílias que não podem, de facto, exercer esse direito por parte dos pais e, dessa forma, a mãe não vê o último mês de licença de maternidade apoiado financeiramente. Portanto, uma das questões que eu lhe gostaria de colocar era se não entende de alguma forma que a degradação das condições de trabalho e do mercado de trabalho pode, de alguma forma, dificultar o exercício de direitos fundamentais, como, por exemplo, a questão da licença de maternidade. Obrigada.